Tem que ser hoje, só falta ele gente, só falta o Ralandinho Tots, mas olha só que interessante, Pelé 98, geralmente tem aparecido Pelé 96 da Copa do Mundo, mas esse 98 é muito bem-vindo, porque é 98, então bota o Pelé pro time, deixa o like, já queria agradecer vocês aí que participaram da live, né, foi bem legal, o Filmobile está com o evento Tots, então se você não conferiu e não viu a live, baixe o Filmobile, o link vai estar lá na bio do meu Instagram, tá? Só entrar lá e baixar e ser feliz, porque o Filmobile é da hora, mano, teve uns eventos bem legais como o Tots, mas o nosso foco aqui, família, é o Ralandinho Tots, é o homem, é o brabo, já conseguimos o Messi, o Zemar, o Modric, esse Vinho Júnior aqui que é um apelão, né, nossa, quem viu o vídeo de ontem, mano, o homem é apelão, tá, o homem é apelão, não tem jeito, e vamos pra ponta direita, hum, pegar o Olicê, agora vamos de meio campo central, Mas, cara, opa, peraí que a gente tem alguma coisa boa se formando, Pelé, Bellingham e o Vini Júnior, agora eu vou falar uma real aqui, eu não lembro se eu já joguei com o Bellingham Tots, já joguei, gente, vocês têm a cabeça muito melhor que a minha, já jogamos com o Modric, De Bruyne, acho que o Bellingham Tots não, hein, olha, olha que dá pra fazer uma manhuca legal aqui, cara, mas o Ralandinho ainda é o meu objetivo, né, Ih, rapaz, pera, pera que esse trio aqui, Tots, tá nervoso, confia, confia que vai vir um Raland, só falta ele, mano, se ele vir nesse vídeo aqui, vai ser fantástico, A gente já tem três ali, Tots, basicamente, incríveis, eu digo basicamente porque o Vini Júnior não é um Tots em si, ele é uma menção honrosa do Tots, Mas é uma cartinha tão boa que merece ser chamado de Tots, lateral esquerdo, cara, esse Smiley aqui tá aparecendo o tempo todo, velho, tempo todo, vai entrar pro time, no gol, hein, no gol a gente vai de, Oh, pera aí, ó o Alisson aqui, raramente aparece, esse aqui é bom também, hein, também é outra menção honrosa do Tots, também temos o Butilan e temos também aqui o Neuer, Cara, vamos testar esse aqui que é Tots também, tá, 90 de classificação, cara, ó, se tirar um zagueiro bom, um meio campo central bom, um ponto direito é bom e o Ralandinho Tots, Mano, vai ser um draft daquele jeito, hein, perfeitão, vamos pro goleiro, rapaz, calma que a gente tem aí com o Tots também, aí o outro ali perdeu a vaga, né, perdeu a vaga, não teve jeito, Zagueiro, zagueiro bom, zagueiro bom, tá, não foi dos melhores, gente, mas vou ter que confiar no Akanji, vamos ter que confiar no homem aqui, velho, Aí, Akanji, titulares aço já, né, o Ader Militão vai ter que carregar o homem, não tem jeito, poderia ter vindo melhor, agora veio o Smiley e tem um Salibá também, Vou botar o Smiley aqui e deixa o Akanji titular, precisamos também de um meio campo central, Nossa, mas parece que tá me escutando hoje, hein, Donniei tá numa sintonia aqui comigo que eu tô, eu tô até apaixonado, Empresa maravilhosa que a gente ama, Casemiro, entra ali, rapaz do céu, tá bonito, gente, não, sério mesmo, tá bonito, Vamos que vamos, aqui já foi mais ou menos, vou pegar o maior de classificação geral, agora o atacante, ponto direita, né, Nossa, mas já me mandou isso, Donniei, caraca, ah, outra coisa, gente, não esqueci do Neymar centurião não, tá, Ainda tô caçando o homem também, ó, Gullit, deixa eu ver o Gullit aqui, mano, ele joga de atacante também, E tem o Cruyff, eu acho que eu prefiro o Cruyff, sabia, pra jogar de atacante mesmo, o Gullitão ser, putz, Mas o Gullitão sempre aparece aí com o Tote também, então deixa, deixa eu confiar no Cruyff, já temos o atacante, Falta um ponto à direita, um ponto à direita e pronto, eu não encho mais seu saco, Donniei, Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, ah, e o Ralandinho também, né, Gullitão já no Liverpool, da hora, tô achando que a gente vai morrer com aquele ponto à direita lá, E aí eu vou ter que fazer um esquema aqui meio desagradável, vamos lá, ó, ponta, Se eu falar pra vocês que eu tô afim de pegar esse moleque aqui pra botar na ponta, mano, Se tem o Rudger, que seria interessante na zaga, mas como eu tô com um ponto lá muito ruim, O James tem um ritmo interessante, ó, 98, e ele joga de ponta esquerda e ponta direita também, Então a gente bota ele lá se a gente precisar, já que eu não tenho nenhum ponto interessante até o momento É, e vamos continuar sem ponto interessante até o momento Triste, F família, não vai vir nenhum ponto, tá bom Deixa eu ver esse Gomes, atacante E aí dá pra botar numa dessa o Cruyff no meio campo, ou o Pelé na ponta, dá pra brincar com isso Também tem isso aqui, e tem o Griezmann, né, o Griezmann joga, ah, o Griezmann joga de ponta direita, hein Então vamos confiar no Griezmann É isso, já que não veio o Ralandinho Totti e não vem de jeito nenhum Temos mais um ponto agora, mas não veio nenhum ponto de destaque mesmo, né, um ponto diferenciado Então a gente vai fazer o seguinte, deixa eu ver o Pelé Pelé joga de atacante, mas vai jogar de meio campo pra gente, não tem jeito Então, ó, Cruyff vai ser o nosso atacante E na ponta direita, vamos começar com o Griezmann ou com o James Vamos começar com esse Griezmann aqui com cabelo rosa, que é da hora Bom, a gente tem aqui um time bem interessante, tá Ó, tem de Totti bom aqui, o Vini Jr. Bellingham e o nosso incrível militão Ah, também tem o nosso Van der Sar aqui e esses dois icons também maravilhosos Acho que a ponta foi nossa posição mais fraca e lateral esquerda De resto tá bem legal Ah, e o outro zagueiro ali, o Akanja, né Mano, olha esse treinador aqui, ó, brasileiro Deu quatro pontinhos de entrosamento, Alexandre e Gama Vem brilhar aqui, cara Vamos lá, então Vamos ver se esse trio de Totti vai brilhar Vamos lá, ele tá com três zagueiros Ok, esse Ayoran é perigoso Aí, vamos lá, gente Não vamos mais não, o cara desistiu aqui Acho que não vai contar vitória pra ninguém É, isso mesmo Rapaz, o cara veio com uma azar Esse aqui tá monstro Não, esse aqui tá monstro mesmo, olha isso, gente Eu sou o Gustavo Villani Que isso O Bolo começou com ele Comigo, quer dizer Tô maluco Ô Griezmann, se manda Pelé Ô Pelézinho Ah, quase grudou o Belen, mano Lá atrás Ih, rapaz Sobrou pra ele, gente O cara tá com o Pelé também Eita Quase fez Quase fez Rapaz, o Pelézinho Ele tá no toque de bola Interessante Que isso Eu dei o bote Ele ainda conseguiu chutar Tirada aí Casemiro perdeu no corpo A zaga dele tá muito forte Caramba, como é que essa bola passou, né, gente O Vandersar tá me salvando muito, mano O Vandersar tá me salvando muito Ai, mais uma dele Mais uma do homem Tem que cuidar O cara tem uns jogadores muito bons Isso Saiu bem Ah, não Olha isso Aí não teve Foi um atrás do outro Foi um atrás do outro A bola entrou Triste, triste Pô, bola Pelé 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 Isso, Pelé Faz isso não, pô Faz isso não, Pelé Golaço Ele vai, mano Pelé é bravo Foi costurando, costurando, costurando Gol Paul Griezmann Boa tentativa Ai, dá pra o Griezmann ter tirado essa bola, mano Caramba Porlan, que os passos dele estão entrando todos Olha o Belly, mano Ai, defesaça, mano Vamos lá Muito forte Ó o Vini Jr Ai, merecia, mano Merecia Entortou ele, velho Os dois times estão indo pra cima Troif Pegou de novo Os dois goleiros estão bem demais Vai, 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 vai Ai, ai, ai Ele botou em bater, gente O ataque dele ficou melhor Agora ele tirou o Forlan Que não tava bem E foi de Mbappé Boa, Casemiro Mandou bem Casemiro agora mandou muito bem Mas perigoso, ó Ó, aí O Andersar tem que catar O ataque dele com esse Benzema Totti É muito brabo Ele já tava quase comemorando O segundo gol da partida Boa jogada Não Não pode perder, mano Não podia perder nunca Esse gol, velho Aí quebra O Mbappé, mano Boa Militão chegou destruindo Boa jogada Vini Júlio Não Mais um gol perdido, cara Mandei passar no Pelé Olha o passo que ele fez, mano Não Tomamos no finalzinho, gente Um jogo tão pegado Um jogo tão bom, mano A gente teve chance De sair na frente De ficar na frente de novo Droga, velho Vou tirar o Griezmann E vamos botar aquele James Pra ver se ele dá Uma velocidade pra gente lá Mas tá complicado Boa jogada Tem que fazer Valeu Empatamos 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 Bora Um finalzinho James deu certo Entrou bem, pô Caramba, moleque Um finalzinho, mano Tava até nervoso Já que a mão suando toda É isso Vamos pra prorrogação Pelo menos Ai, ai, ai Vamos tomar já Boa jogada Quase, mano Boa jogada Cruzamento Pelé Não vai dar Boa bola Que isso Quase gol contra Não Boa Vandersar Descantei Quase tomando Benzemado Ele tá jogando Muita bola, gente Procurando Um espacinho Maroto Pelé Defesaça, mano Ih, rapaz O Pelézinho Correndo agora, hein Boa Cruzou mal Boa jogada Ai, errou O passe Que isso Que isso Não Não, mano E agora o contra-ataque Vamos tomar Vamos tomar A zaga abriu sozinha Boa O goleiro salvou Caramba Que jogo doido, velho Não Inacreditável Que essa bola Voltou Pra ele, mano Nossa Acabou Cara Ele chutou Na trave A bola voltou Na cabeça Do Benzemar Mano Cara Que jogo, velho Que jogo Os dois times Procurando gol O tempo todo Eu achava Que os pênaltis Eram mais Justos Pelo que o jogo Foi, tá Olha isso, cara Eu dei 16 chutes No gol Ele deu 15 Eu tive mais posse de bola Acertei mais passe Ele ganhou mais dividida Mano, foi muito igual O jogo O ataque dele Tava bem poderoso A zaga dele Tava forte também, né Tinha 3 icons Na zaga E o Van Dijk Então tinha praticamente 4 icons na zaga E a gente Com o nosso trio Ali de Tote Não conseguimos fazer mais gol E a gente Amassou ele Na prorrogação Nos dois tempos A gente jogou melhor Na prorrogação Mas no finalzinho Ele escapou duas vezes Uma com o Pelé O goleiro salvou E na outra Ele acerta a trave E a bola volta Na cabeça do Benzema Que doideira, velho Que jogo, amigos É isso Footdraft foi esse Vamos continuar caçando Neymar Centurião E o Haaland Tote, tá Tamo junto E até mais